O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços, até parece um delineado. Quando a outra me dá um abraço, quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra trás, sei que a culpa não é sua, mas por favor não me tenta, não estou me traindo, eu só quero carinho em você, não tem pra trás. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços, estou indo embora com um abraço, tem alguém a me esperar. O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços, até parece um delineado. Quando a outra me dá um abraço, quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra trás, sei que a culpa não é sua, mas por favor não me tenta, não estou te traindo. Eu só quero carinho em você, não tem pra trás. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços, fui buscar o que eu não tinha em outros braços, estou indo embora com um abraço, tem alguém a me esperar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços, fui buscar o que eu não tinha em outros braços, estou indo embora com um abraço, tem alguém a me esperar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços, tem alguém a me esperar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços, tem alguém a me esperar.